Veem de Putimão, os Super Kids! Eu sou o Super Puto, da alegria defensor, transporto inocência neste fogo de amor, trago a verdade pelos sonhos, eu luto, espalho amizade, eu sou o Super Puto! Eu sou o Super Puto! Maria do Monte, nascida e criada, na encruzilhada que fica de fronte na fonte sagrada. A lenda é antiga, mas há quem a conte, em que diz-se eu vou, uma rapariga, Para beber na fonte, e há que é hora, por ela marcar. O meu amigo Manuel é pobre, vem de papel, é esse o seu ganha-pão. Só tem dez anos de idade, mas já conhece a cidade, melhor que os dedos da mão. Pinta um sorriso no rosto, mais lindo que o sol de agosto, e leva a vida a cantar. O sol brilha em seus cabelos, e os seus pés e nos abelos, como o pardais a voar. Oh meu amigo Manuel, já sentes na tua pele, como é duro estar na margem. Mas não desistas amigo, que há sempre um ponto de abrigo, no fim de cada viagem. Oh meu amigo Manuel, já sentes na tua pele, como é duro estar na margem. Mas não desistas amigo, que há sempre um ponto de abrigo, no milénio a acabar, pouco amor anda no ar, meu Deus. Cada vez mais solidão, mais distância entre irmãos, tu e eu. Cresce em nós separação, de cor ou religião, porquê? Se nascemos tão iguais, não as menos, nem eu mais, não vê. Somos filhos de um só Deus, o que é meu também é teu, é nosso. As diferenças são normais, só não podem ser fatais ao próximo. Não dá pra viver assim, eu aqui e tu ali tão sós. Estarmos de costas voltadas, enfim, de andar de mãos dadas, todos nós. De mãos dadas, o rio e o pobre, de mãos dadas, o branco e o negro. De mãos dadas, velhinhos, crianças, de todas as raças e todos os crevos. De mãos dadas, quero ver o morro. De mãos dadas, todos nós. Maldia amanhecendo, e a ribeira se enchendo, de gritos e de pregões. E o peixe desembarcado, é na lota voado, no meio de palavrões. E o peixe desembarcado, é na lota voado, no meio de palavrões. Há muito que ele vendia, toda a gente conhecia, a gracinta, vendedeira. Dava gosto ouvir cantar, e sempre lhe ouvi chamar, o roxinol da ribeira. E sua filha entrega... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL